Bom dia, bem-vindos, bem-vindos todos, todos, todos vocês aqui no estante do Beluga, a Beluga Double Rush Vodka. Temos aqui os nossos queridos amigos, pra quem não conhece, a Beluga é uma das melhores vodkas do mundo, com certeza, e agora tá vindo pro Brasil também, tá? Você já consegue encontrar a Beluga nos pães de açúcar, aqui na rede pão de açúcar, tá? E pra quem não conhece, não teve essa experiência ainda, essa oportunidade de conhecer a Beluga, de provar a Beluga e de experimentar, eu vou apresentar pra vocês as garrafas, pelo menos, dos nossos modelos diferentes. Pra que vocês possam, pelo menos, dar uma olhadinha. A gente começa com a Beluga Double Rush Vodka, né? Essa seria a nossa tradicional, apesar de ser uma tradicional, ela já é uma carcaia extremamente superior, qualidade incrível, ela passa por 30 dias antes de ser garrafada, depois do processo de destilação, o famoso Get Together, pra que os ingredientes consigam se amaciar com o tempo e trazer essa aviolutez, essa, ela desce tão fantasticamente macia, é um leve, uma sensação, uma percepção alcoólica no retrogosto, mas com certeza, uma bela de uma pedida pra quem tá começando, pra quem gosta de uma boa vodkas. Temos aqui também, a especial dela, Gold Line, Beluga Gold Line, pra quem não conhece o Beluga, esse franjão aqui, ó, esse peixinho que está aqui, ele é típico da região da Sibéria, por sinal, é a região onde essa vodka aqui é produzida, também em Sibéria, por isso não faz a água na Sibéria, é uma das vagas mais puras do mundo, é um dos ingredientes secretos, vamos dizer assim, na nossa Beluga, que ninguém consegue imitar, além da Gold Especial, que passa por 90 dias, além da Gold Especial, que passa por 90 dias no espelho, nós temos também a Transatlantic, e a última lançamento, que é a Celebration. Linda garrafa. Linda garrafa, né? Então fica o convite aí, pra quem não conhece a Beluga, nós estamos aqui no BCB, hoje, amanhã, até terça-feira às 18 horas, se eu não me engano, você vai poder chegar aqui e beber o que você bem quiser pra provar, tá bom? Não, não tem desculpa, esperamos vocês. Te vejo aqui, vai provar uma dose de Beluga, vamos experimentar alguma coisa. Não é agora, Zeca, só se for agora, vem comigo, vem. Te vejo aqui, agradece!